Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Na aula de hoje, uma aula de revisão, como vem acontecendo nas aulas anteriores, nós vamos revisar um assunto muito importante, que é o sistema reprodutor masculino. Nós vamos tentar, através da resolução de exercícios, ver quais são os principais órgãos desse sistema, a função de cada órgão, e como são as divisões mais básicas desse sistema. São cinco questões e a gente vai tentar explorar ao máximo cada questão. Vamos lá? Aí na telinha vocês têm duas questões. Questão número 1. Uma das divisões mais básicas do sistema reprodutor masculino é... E aí você vai me falar qual é essa divisão mais básica. Existem várias divisões, mas qual é aquela mais básica, a primeira que nós começamos a trabalhar? Lembra lá da aulinha? Questão número 2. Complete a sentença com os termos corretos. A sentença é... Os espermatozoides são formados nos... traço, em seguida encaminhados ao... Traço, tá faltando duas palavrinhas ali. Onde ganharão mobilidade e ficarão armazenados até serem eliminados. Então, quais são os termos que preenchem aquelas lacunas corretamente, de acordo com o que nós estudamos na aula sobre sistema reprodutor masculino. Tá bom? Duas questões bem simples, tá? Acredito que você já saiba a resposta. E eu vou colocar a resposta para vocês em 3, 2, 1. Né, gente? Então, ó. Da questão número 1, a resposta correta é a letra A, tá? É... A gente pode, né, ter várias divisões do sistema reprodutor masculino, mas aquela mais básica, né? A que nós começamos, né, a estudar é a divisão entre órgãos internos e órgãos externos, né? É... Como órgãos externos nós temos basicamente dois, né? Que é o pênis e o escroto, né? São órgãos que podem ser vistos externamente ao corpo, tá? Agora, órgãos internos nós temos vários. Nós temos a uretra, né? Nós temos ali as glândulas seminais, nós temos a próstata, tá? Então, é a divisão mais básica do sistema reprodutor masculino, tá? Em órgãos externos e órgãos internos, tá bom? Bem simples, é uma divisão bem básica. Depois a gente vai, né... Existem divisões mais aprofundadas, tá? Mas essa é a mais básica de todas. Existem órgãos do sistema reprodutor masculino externos e internos, tá bom? A questão número 2, como vocês estão vendo, a resposta correta é a letra B, né? Vamos ler agora a sentença colocando os termos corretos, tá? Na sentença, tá bom? Os espermatozoides são formados nos túbulos seminíferos, tá? Em seguida, encaminhados ao epidídimo, onde ganharão mobilidade e ficarão armazenados até serem eliminados, tá? Então, os gametas masculinos, os espermatozoides, eles são formados lá nos túbulos seminíferos, tá? Que são um emaranhado de fios, tá? Onde é que ficam os túbulos seminíferos? Lá nos testículos, né? Então, os testículos, de uma forma geral, é o local onde são produzidos os espermatozoides, tá? Mas, mais especificamente, no testículo existem os túbulos seminíferos, tá? Que é o emaranhado de fios bem finos, né? Como se fossem fios de cabelo. E aí, nesses fios, nesses túbulos, né? Pequenos tubos, é onde são produzidos os gametas masculinos, tá? Depois que eles são produzidos, eles são levados para um local onde eles vão descansar, né? Eles vão maturar, eles vão terminar o seu desenvolvimento, tá bom? Esse lugar é chamado de epidídimo. Ele fica em cima dos testículos, tá? Então, é uma estrutura que recobre uma porçãozinha do testículo em cima, tá? Nesse espaço, no epidídimo, o espermatozoide vai terminar o seu desenvolvimento e vai ganhar mobilidade, né? Motilidade. Ou seja, quando o espermatozoide é produzido, ele não tem mobilidade, né? Ele não consegue se movimentar, né? Quando ele vai para o epidídimo e ele completa o seu desenvolvimento, ele adquire essa capacidade de mover-se, né? Porque lembra lá, quando ele chegar no sistema reprodutor feminino, né? Ali na vagina, ele vai ter que caminhar, né? Andar, né? Quem sabe que não anda, mas é uma expressão. Ele vai ter que caminhar, andar, até chegar ao local da fecundação. Então, ele tem que ter essa mobilidade, tá? E ele adquire essa mobilidade lá no epidídimo, tá bom? Então, memorizem essa informação, tá? Os espermatozoides são formados nos túbulos seminíferos, lá nos testículos, e depois eles são armazenados no epidídimo, tá? E aí eles ficam ali até eles serem usados, né? Até no momento da relação sexual, eles serem levados até a uretra e serem eliminados, tá? Então, são dois locais muito importantes que vocês precisam ter em mente, tá bom? Então, questão número 2 é a letra B, tá? Aí na telinha, vocês têm mais duas questões, tá? A questão 3 e 4, a questão 3 pergunta Qual o trajeto percorrido pelos espermatozoides desde sua formação até o momento em que são eliminados? Então, me diga aí, qual é o caminho que ele percorre? Ele passa por diversos órgãos, né? Por diversas estruturas, até chegar a ser eliminado, tá? É importante que vocês saibam qual é esse caminho, né? Pelo menos assim, se não souber todos, pelo menos os mais importantes, tá? E 4 A vasectomia tem sido um dos recursos procurados atualmente por homens que não desejam ter filhos A eficácia desse método anticoncepcional deve-se-á, né? Então, é o que promove a eficácia da vasectomia como método anticoncepcional, tá? Entendendo o caminho que percorrem os espermatozoides, você consegue entender por que a vasectomia é tão efetiva, né? E o homem que faz a vasectomia não vai ter filhos, né? A questão pergunta, por que o homem que faz a vasectomia não tem filhos, né? É importante saber, tá? Vou colocar a resposta para vocês em 3, 2, vamos lá? A resposta da questão número 3 é bem simples, tá? Lembra lá, eu já falei o local que os espermatozoides são produzidos, lembra? Acompanha ali comigo, ó Em roxo Eles são produzidos nos túbulos seminíferos, tá? Onde é que ficam os túbulos seminíferos, professor? Na imagem ao lado, né? Os túbulos seminíferos estão naquela estrutura número 2, que são os testículos, tá? Então, é o emaranhado de túbulos que fica ali dentro do testículo, daquela estrutura que está numerada com o número 2, tá? Ali são os dois testículos, tá? Depois que ele é produzido lá nos túbulos seminíferos, ele é levado para onde? Lembra que eu falei que ele é levado para o epidídimo, né? São epidídimos, um epidídimo para cada testículo Onde é que estão os epidídimos, professor? Ali, ó Na figura ao lado, aquela estrutura com o número 4 Aquilo ali são os epidídimos Vejam que são duas estruturas que recobrem, né? Os testículos, tá? Então, é onde o espermatozoide termina o seu desenvolvimento, tá? Então, túbulos seminíferos, epidídimos Depois, ele é levado, né? Até o restante do sistema reprodutor pelos canais deferentes, tá? São dois canais deferentes, um para cada testículo, tá? Então, é ali, ó Acompanha comigo na imagem Ele sai ali da estrutura número 4 Sobe pelos canais deferentes, tá? Até chegar a... Ele passa por glândulas seminais, tá? Glândulas seminais é uma classificação geral, tá? Ela engloba a próstata Ela engloba as glândulas buburetrais, tá? Que são glândulas que vão produzir líquidos Que vão se misturar ao espermatozoide Para compor, né? O líquido ejaculatório Lembra lá que na ejaculação Não são liberados só espermatozoides, tá? É liberado espermatozoides e líquidos, tá? Quem produz esses líquidos São as glândulas seminais A próstata e as glândulas buburetrais, tá? A gente pode chamar elas, né? Como um todo de glândulas seminais, tá? Então, depois que os espermatozoides Passam pelas glândulas seminais Eles vão ser levados à uretra, tá? Aquela estrutura ali numerada com o número 1 É a bexiga, tá? E aquele canalzinho que tá saindo da bexiga É a uretra, tá? E aí depois a uretra vai por dentro do pênis Até sair na ejaculação, tá? Então, qual é o caminho do espermatozoide? Tubulos seminíferos Epidídimo Canais deferentes Glândulas seminais Uretra E aí ele é eliminado, tá bom? É importante que vocês tentem memorizar, né? Esse caminho básico, tá? Pra ter um conhecimento melhor da anatomia, né? De como funciona o sistema reprodutor masculino, tá? Isso também vai facilitar Quando nós estivermos estudando Revisando o sistema reprodutor feminino, tá bom? Um complementa o outro, tá? Então, esse é o caminho Que os espermatozoides percorrem, tá? Até chegar Até serem liberados, tá bom? Memorizem, é importante, tá? E a resposta da questão número 4 Tá aí na telinha pra vocês também, tá? A questão número 4 pergunta Por que que a vasectomia é um método tão eficiente, né? Pra prevenir homens de terem filhos, tá? A questão anterior, ela meio que já dá a resposta pra você, tá? A vasectomia, né? Nada mais é do que ela Olha ali na imagem do sistema reprodutor masculino na telinha pra vocês A vasectomia nada mais é do que o corte dos canais deferentes, tá? Então, aqueles canais que saem ali do epidídimo, tá bom? Então, a resposta correta da letra 4 é a letra A Que fala Ausência de espermatozoide no sêmen Então, o homem que faz vasectomia, tá? Como ele tem o canal deferente cortado, né? Ele interrompe a passagem dos espermatozoides, né? Ele vai continuar produzindo espermatozoide lá no testículo O espermatozoide vai pro epidídimo Mas como o canal deferente é o meio que o espermatozoide vai pra uretra Como o canal deferente vai tá cortado, né? Ele não vai conseguir passar, tá? Então, o homem, quando ele ejacula Ele não vai ter naquele líquido ejaculatório espermatozoides, tá? Ele vai continuar ejaculando, tá? Porque lembra lá Existem glândulas que produzem líquidos que compõem o líquido ejaculatório Então, ele vai continuar liberando, tá? Esse líquido Mas nesse líquido não vai ter espermatozoides, tá? Porque o caminho por onde esses gambetas passam foi cortado, tá? Olhando pra anatomia do sistema reprodutor masculino É bem tranquilo de entender o que é vasectomia, tá? É aquele corte daqueles dois tubuluzinhos que saem dos testículos E passam por as glândulas seminais até chegar à uretra, tá? Por isso que a vasectomia, ela é tão eficiente, tá? Ele é um método reversível, tá? O homem pode fazer, ele pode cortar, né? Os seus canais diferentes e depois se ele quiser ter filhos, né? Uma decisão futura, ele pode religar esses canais diferentes E aí o espimatozoide vai conseguir chegar até a uretra E conseguir ser eliminado, tá? Então a vasectomia é um método anticoncepcional muito eficiente, tá? E é um método não invasivo, tá? O procedimento não é nem uma cirurgia É um procedimento, ele é muito rápido E dura em média 30 minutos, tá? Nossa última questão, tá? Questão número 5 É uma questão que fala sobre hormônios, tá? Porque ele lembra lá O sistema reprodutor masculino, ele tem duas funções principais Ele é o sistema responsável pela produção de gametas No caso do homem ou espermatozoide Mas ele também tem uma função endócrina Ou seja, ele também produz hormônios que vão ali regular o corpo masculino E a questão pergunta exatamente isso O sistema reprodutor masculino, além de produzir os gametas masculinos É responsável por produzir nos testículos Ele já dá o local de produção Um hormônio bastante importante O nome desse hormônio é E ali tem as opções, né? FSH, insulina, progesterona e testosterona Essa é até fácil Porque a gente ouve muito falar desse hormônio masculino Que é produzido lá nos testículos, né? Que hormônio é esse? É a testosterona, tá gente? A testosterona é o hormônio masculino responsável Ele tem várias funções É um hormônio muito importante Mas eu posso citar aqui pra vocês algumas mais importantes Ele vai estimular a espermatogênese Ou seja, a produção de espermatozoides É ele que regula, é ele que estimula E além disso, ele é o hormônio responsável pelas características sexuais secundárias Quando o adolescente, o jovem, está passando pelo período de puberdade Em que ele vai deixar de ser uma criança e vai se tornar um adolescente, né? Um semi-adulto ali O corpo dele passa por diversas mudanças, né? Ele cria a massa muscular A voz dele engrossa Há o aparecimento de pelos, né? Crescimento dos órgãos genitais Então tudo isso, essas mudanças É o que a gente chama de características sexuais secundárias E quem é que estimula e promove o aparecimento dessas características sexuais secundárias? É o hormônio testosterona, tá? Então, quanto mais testosterona que ele jovem tiver Mais acelerado e mais rápido serão essas mudanças, tá? Inclusive, existem algumas doenças Que são caracterizadas pela deficiência de testosterona, tá? O adolescente que tem deficiência de testosterona Ele vai ter ali um atraso no seu desenvolvimento, né? Ele não vai... O corpo dele não vai ser estimulado, né? Ao aparecimento das características sexuais secundárias Então ele pode ficar com o corpo um pouco mais Com concentração de gordura, né? Não tantos músculos Ele não pode... Ele pode não ter pelos, né? Os órgãos genitais podem não crescer tanto Então, esse controle hormonal durante a puberdade Ele é muito importante, tá? Não é bom produzir demais, né? Porque testosterona demais no organismo causa prejuízo Mas também produzir de menos vai trazer problemas, né? Para aquele jovem durante a passagem, né? Da fase infantil, de criança para adulto, tá bom? Então, testosterona é um hormônio muito importante, tá? Então ficamos por aqui Eram só cinco questões, tá? Que eu acho que resumiram bem, né? Os principais pontos do sistema reprodutor masculino Espero que vocês tenham entendido Essa aula fica lá na plataforma EDUC, tá? Para que vocês assistam quantas vezes forem necessários Desejo bons estudos para vocês E até a próxima